Depois de fechar contrato por quatro temporadas com a Juventus da Itália, o site português Mais Futebol revelou a foto de Cristiano Ronaldo, seu empresário e o presidente da Juve, fechando o negócio. E o brinde foi com champanhe. Já o esporte da Espanha entrevistou Jorge Mendes, empresário do jogador. Jorge garantiu que a Vecchia Senhora será o último clube do craque de 33 anos. Na Itália, foi a vez do Tuto Esporte mostrar as fotos da mansão em que o robozão vai morar. O imóvel tem mil metros e está localizado em uma das áreas mais nobres de Turim. Zidane e Fábio Canavarro já moraram no casarão, que conta com nove quartos e três andares. De aluguel, exorbitante valor de 180 mil reais por dia. Isso mesmo, por dia. A Juventus, que pagou 120 milhões de euros para tirar Cristiano Ronaldo do Real Madrid, não vai demorar muito para esse dinheiro voltar aos cofres do clube. Olha só por quê. Assim que foi anunciada a contratação, a loja do clube já começou a vender as camisas de CR7. O primeiro comprador foi esse chinês, que disse estar bastante feliz com o investimento. E já saiu também os primeiros autógrafos de Cristiano Ronaldo em uma camisa da Juve. As felizardas foram essas duas meninas que estão hospedadas no resort em que Cristiano passa férias. Quem se pronunciou também foi o técnico da Juve, Maximiliano Alegre, que está de férias, mas vê um futuro próspero com camisa 7 no time. Acho que é uma contratação importante, que marca uma evolução para todos neste clube. Quando regressarmos ao trabalho no dia 30 de julho e todos estiverem de volta, vamos ter um ano muito importante. Como ele vai jogar, como ele sempre fez, tentando marcar gols. Com Cristiano Ronaldo na Juve, os olhares do futebol agora vão se voltar para o campeonato italiano. Obrigado.